Olá, bem-vindo a Miss News. O Miss Universo 2023 já começou. As candidatas estão voando dos seus países para El Salvador, país da América Central, onde no próximo dia 18 vai ser coroada a nova rainha da beleza universal. São 85 candidatas, algumas estão fazendo escalas, estão passando em cidades onde terminam a sua preparação. O concurso anunciou muitas mudanças, muitas ainda virão. E aí, o que você está achando de tudo isso? Você concorda? São coisas boas? Não? Antes eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Recentemente, a nova dona do Miss Universo, a tailandesa Anne Jacapon, deu uma entrevista na revista Cosmopolitan, dos Estados Unidos, e houve uma grande repercussão. Ela disse que estava chegando agora e que o concurso tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser um concurso só das mulheres, que os homens estão fora, não vai haver mais homens nos camarins. Para início de conversa, ela vai botar, então, maquiadores, cabeleireiros, os estilistas, somente mulheres? A gente sabe que a grande maioria é formada por homens. A grande maioria dos maquiadores, dos cabeleireiros, dos estilistas, são homens. Ela disse que o júri é somente de mulheres, e por aí vai, né? Um monte de coisa só de mulheres. Aí eu fico perguntando, esta mulher chegou agora, e já chega tão cheia de certezas, que tem de ser assim, tem de ser assado, Poxa, quem é ela na fila do pão? Ela entende o quê de concurso de beleza? Possa ser, até que entenda, mas cadê a humildade? Ninguém é dono da verdade assim, não. Aí o que vai acontecer? Como tem na Bíblia, né? A petulância, a prepotência, anuncia a queda. Eu acho que o concurso está com problemas. Vocês veem que a audiência em queda, patrocinadores sumindo, muitos problemas, e ela fala em inclusão, e ela exclui os homens? Que negócio é esse? Aí vocês vejam, toda vez onde, quando houve essa lacração, esse mimimi, né? A empresa se deu mal. Vocês lembram da Bud Light, né? Aquela campanha, foi uma tragédia. Essa lacração destruiu a Victoria's Secret. Aqueles desfiles maravilhosos, maravilhosos, grandiosos, né? Foi entrar pela diversidade, etc. E bilhões de prejuízos, né? Aí está desfilando a Adriana Lima, né? Que eu tive a honra aqui de ajudar na realização do primeiro concurso que ela ganhou, e eu apresentei o concurso, né? Pois é, o ser humano é movido por sonhos. E a Victoria's Secret vendia sonhos. Então, esse pessoal quer mudar a natureza humana, quer botar a goela abaixo, a partir de agora vai ser assim. Não vai ser. As pessoas podem até publicamente não dizerem que não concordam, mas na intimidade elas agem como elas acham que devem agir. Eu vi esse vídeo aí, da peruana Ximena Vazquez. Olha que maravilha! Ela mostrando como essa agenda lacradora tem destruído empresas. Se vocês puderem, assistam. E a Victoria's Secret vai voltar com as suas angels maravilhosas, né? É como a Ximena diz, ninguém precisa ser um angel, mas cada pessoa tem a sua... o seu valor, tem a sua aptidão. Então, não precisa você nivelar por todo mundo, assim, ah, todo mundo pode ser o que quiser. Não, todo mundo não pode ser o que quiser. Você não vai para um estádio de futebol, como ela falou, esperando um jogador fantástico. Chega lá, o pessoal não sabe jogar bola. Você não vai para uma corrida de Fórmula 1 esperando 500 km por hora e chega lá, estão a 30 km por hora. As coisas não são assim. Então, a maioria, gente, a maioria não aceita essas coisas. O mundo muda, o mundo sempre vai mudar e a mudança é bem-vinda, mas tem de ser uma mudança natural, uma mudança aos poucos. Como diz a música Tempo Rei, não pode ser assim, goela abaixo, a partir de agora vai ser como eu quero. E aí a população diz, mas eu não quero. E aí vem os bilhões de prejuízos. E eu acho o seguinte, o Miss Universo, se continuar com essa agenda lacradora, vai descer a ladeira mais ainda. Escrevam aí. Eu espero estar errado, mas o que vai acontecer? O concurso vai descer a ladeira, no final não vai valer mais nada, N vai querer vendê-lo, vai querer passar para frente, ninguém vai querer comprar. Outros concursos já ocuparam o lugar como estão ocupando, entendeu? Recentemente, ela esteve com o Bukele, o presidente de El Salvador, é uma grande marqueteira, vamos ver se vai dar certo. E aí eu pergunto, que inclusão é essa excluindo os homens? Por que ela foi procurar o presidente de El Salvador? Por que ela aceitou o Bukele patrocinando o concurso? Por que ela não buscou um país que tenha uma mulher como chefe de governo? É muita ironia, para não falar outra coisa. Então, gente, vamos botar o pé no chão, se não quiser destruir ainda mais o Miso Universo. Ok? E outra coisa, eu não estou pedindo que vocês concordem comigo, não. A única coisa que eu peço é que vocês sejam educados, se quiserem conversar comigo aqui. Do contrário, eu apago o comentário, e vocês vão fazer lacração na página de vocês. Aqui, não. Eu já disse que eu não vivo disso, graças a Deus, entendeu? Isso aqui é um hobby, é uma diversão. E aí a Bonifácia, como eu gosto de chamá-la, mais uma vez vou explicar aqui, o nome dela é uma homenagem ao pai filipino, que é Bonifácio, então ela é Bonifácia. Ela viajando aí por alguns países do mundo, e ela vai deixar a coroa sem grandes destaques. É uma miss que eu creio que não ficará no imaginário popular, entendeu? Como muitas aí. Passou, tchau. Benção, passe bem. Eu acho que logo, logo ela vai ser esquecida. E ela esteve em El Salvador, promocionando o concurso. Dizer uma coisa a vocês, que eu sou de Salvador. Há muita confusão de El Salvador, com a minha cidade, com Salvador. Até endereço de correio tem que ser explicado. Muita gente confunde. Vocês viram que até quando Marta Vasconcelos foi eleita à Miss Univert, teve um jornal de Hong Kong que confundiu com Salvador, que disse que ela foi eleita porque o presidente dos Estados Unidos visitou a cidade, quando Johnson esteve em San Salvador. Mas vejam aí, Bonifácia promocionando o concurso. E na véspera da competição começar um escândalo. Alexandra Stoia Nova foi às redes sociais dizer que abdicava do título de Miss Universo Bulgária que não conseguiu o patrocínio para viajar para El Salvador. Não era verdade. A organização nacional a desmentiu e logo depois foi realizado o concurso, com a vitória de Julia Pavelikova, de 29 anos, casada com uma filha, e que já participou do Miss Brand e do Miss Terra. Outra polêmica é que este ano serão duas trans concorrendo. Uma pelos Países Baixos, a Rick Valéry Collet, e a outra, a Marina Machete, por Portugal. A portuguesa tem enfrentado uma grande oposição, e muita gente não ficou feliz com a escolha. Oh malta, eu hoje venho-vos aqui dar a minha opinião sobre um assunto que ninguém me pediu a minha opinião, mas vou-vos dar na mesma, porque somos todos livres de dar a nossa opinião, e eu gostava muito de saber a vossa. Com a nova novidade do dia, cobertura mundial, Miss Portugal é um homem transgénero. É meu, já sou aqui neste título, há qualquer merda que não soa bem. Um homem ganhou o concurso de Miss Portugal. Por vocês, desculpem-me, esta palavra transgénero, seja lá o que forem, é um homem, está bem? Pode ter sido operado, pode ter sido o que for, mas é um homem. É um homem, ok? Não é porque eu agora, por fora de uma banana, pinto uma maçã, que a banana passa a ser uma maçã, certo? Portanto, é um homem que ganhou o concurso de Miss Portugal. Olhem, um escândalo, uma vergonha. A mulher portuguesa vai se fazer representar no estrangeiro para um homem. A festa começando, toneladas de bagagens saindo dos países. As Misses publicando as fotos da despedida nos aeroportos, muitas com o apoio dos fãs. Está se tornando uma tradição essa despedida, né? Eu acho fantástico. Porque mostra o apoio dos súditos, mostra o quanto a Miss, o quanto a rainha é querida. Mas, gente, nada se compara com a despedida da Antônia Porcic, a Miss Tailândia, uma das grandes favoritas. Olhe como milhares de pessoas foram apoiá-la. A Miss Brasil Universo, a Gaúcha Maria Brachani vai viajar no dia 2. E nas redes sociais, há muitos convites para os fãs levarem o apoio. Vamos ver, né? Se ela vai conseguir esse apoio que a tailandesa teve, né? Eu duvido, mas faço votos que ela consiga. O interessante também é que, nesta edição, tem três Misses, filhas de Misses. A Miss Jamaica, Jordan Levy, teve a beleza herdada da mãe, Dona Matheus, que foi a terceira colocada no Miss Universo Jamaica, de 1986, aí à esquerda na foto, né? A Miss Malta, Ela Portelli, é filha de Joanne Corser, Miss Malta Mundo, de 1987. E a filipina Michelle Marques Di, é filha da Miss Beleza Internacional de 1979, Memelane Marques. Interessante, né, gente? Essa questão financeira, né? Pelo menos o concurso já tem a empresa do Open, que vai vestir as meninas, que é a Clarice Designs. As atrações principais, por enquanto, já foi anunciado o cantor John Legend, que já esteve no Miss Universo em 2010, fazendo uma performance durante o desfile em traje de noite do Top 10, né? A programação já foi divulgada com os eventos iniciando dia 4 e coroação dia 18. Já foi também anunciado que a preliminar e o desfile de trajes típicos serão pagos na internet. Quem se habilita? Não é a primeira vez que o concurso cobra, né? Mas o que a gente pode ver é o seguinte, que o concurso virou um caça-níquel. Está querendo dinheiro de qualquer lugar. Quanto mais, melhor, né? E no aplicativo, seguem as votações. Com as primeiras sendo anunciadas por continentes, né? Eu acho um absurdo essa votação, tão cara, com você pagando. Eu nunca votei, nem nunca vou votar. Eu acho que o concurso precisa de dinheiro, precisa de incentivo, mas não pode estar exagerando, né? Aí eles estão fazendo promoções, tem desconto, né? O importante é que a grana é íntima para o concurso. Tem até vaquinha para comprar voto para candidato. Imagine. Parece até aquelas antigas eleições da Rainha do Milho, né? Com a venda de voto. O site oficial está oferecendo pacotes. Caríssimos. Se você for por conta própria, como eu já fiz, gastará bem menos, né? A única diferença é que, provavelmente, você não vai ter alguns momentos inesquecíveis. Quem sabe? Eu nem sei. Eu não vi a programação do que estão oferecendo, mas já teve ano, eu lembro que em Las Vegas, você podia tirar uma foto ao lado da Miss Universo, né? Quem sabe? Pode ter um jantar, pode ter um lugar privilegiado lá na plateia. Então, boa sorte a quem tiver quase 7 mil dólares, 7 mil e 5, 35 mil reais, para ir para El Salvador. E os hot picks, pipoco, né? Todo mundo fazendo previsões, todo mundo apostando nas suas vencedoras. E, olha, vou dizer a vocês, não veio para cá depois e assinar? Ah, acertei mais que você. Ah, então publiquei antes, para eu ver que é verdade, tá certo? Não estou desconfiando da honestidade das pessoas, não. Mas é muito fácil. Não publica nada, não diz nada, depois diz, ah, acertei todas, acertei o top 5. Que história é essa? E as opiniões são as mais diferentes possíveis, né? Mas há um grupo, mais ou menos, de umas 10 candidatas, que está praticamente em todas as apostas. E qual é o seu palpite? Eu vou fazer um vídeo, agora, quando elas chegarem, né? O vídeo da chegada, que eu vou arriscar um palpite. E meu palpite final, claro, só sai na preliminar, né? E agora vem uma história que eu acho que desmente Anne Jacapong. Que história é essa? De Maria Eugênia Mamédia, a Mia para os ítimos, a Miss Universo Brasil de 2022, ser jurada da etapa da filantropia. Por quê? Uma moça que não se destacou no Miss Universo, uma moça que não é popular, uma moça que teve problemas sérios, né? Ela foi para um programa na Telemundo acusar uma colega de concurso de ser ladra. Vocês lembram disso? Entre o traje de baño e o traje de gala, porque não tinha e depois tinha. E logo depois, um assistente desmentiu essa história do roubo. O tal Broche estava com ele. E aí, ela é premiada, ela vai ser jurada na etapa de filantropia. Olha, pelo amor de Deus, né, Anne? Cadê essa sororidade? Cadê essa empatia? Cadê esse empoderamento? Quer dizer que a moça vai para um programa, vai para a Telemundo em Miami, escolheu ambas companheiras do Miss Universo Brasil. Diz que uma delas roubou, que ela sabia quem era. Pior, né? Depois foi desmentido, ela demora de reconhecer, e agora, ela demora de pedir desculpas, e agora ela é premiada. Ela vai julgar a etapa de filantropia. Pelo amor de Deus. Como é que ela conseguiu isso? Foi como ela conseguiu o título de Miss Brasil? Foi com muita beleza, com muita simpatia? Ah, pelo amor de Deus, né? Essa história, ninguém larga a mão de ninguém, ó. Papo pra boi dormir. No mais, gente, vamos rezar e pedir que a tempestade pilar diminua a sua força lá em El Salvador, que não haja problema, que não precise ser declarada urgência, né? Que a chuva não seja tão forte como estão prevendo, e que El Salvador siga em paz para fazer um concurso em paz, ok? Se você gostou, você deixa o seu like, eu lhe agradeço bastante, e breve eu venho aqui com o meu vídeo do Miss Universo, As Favoritas na Chegada. Continue em Miss News, www.missnews.com.br e um forte abraço. e um forte abraço. E aí Música